Música Fala pessoal, hoje eu vou passar uma lista de campings que a gente já visitou na região de Santa Catarina O primeiro deles é o camping lá na fazenda Ventania, ele fica na cidade de Rio do Cedro É um camping bem bacana com uma cachoeira para você se banhar E quem é mais aventureiro pode pegar um guia e eles te levam em mais duas cachoeiras escondidas O dia que nós acampamos nós ficamos um pouquinho mais retirados do pessoal Mas a área de camping principal é um gramadão onde você consegue ver o pôr do sol O lugar é muito bonito, o camping também tem uma lanchonete onde vende hambúrguer artesanal e outras coisas O dia que nós fomos a gente acabou pegando um hambúrguer e achei muito gostoso E não sei se é todo final de semana que tem, mas quando a gente estava lá tinha show ao vivo e a gente gostou bastante O camping também tem área compartilhada ali da cozinha, onde tem geladeira Também tem outras áreas com churrasqueira O único ponto que nós não vimos foi tomadas perto do camping para você acender a luz e tudo mais Você tem que levar uma extensão e acabar puxando a energia um pouquinho mais longe Outra parte legal é que o camping também fica pertinho das barragens, que dá um belo passeio Outro camping que é incrível que a gente visitou fica ali em Rio Neguinho, que é o camping Cabana da Mata A gente achou um lugar muito legal para acampar O camping é em meio a plantação de pinos, você não pega sol Isso dá um ar muito tranquilo no lugar que você acampa O camping tem toda uma estrutura onde você acampa ali tem tomadas e tudo mais Alguns tem até pia com torneira Eles tem um pequeno restaurante, eles tem onde vende pratos prontos à la carte E também vende bebida e cerveja e tudo mais O camping tem várias atrações como arvorismo Tem passeio a cavalo, eles sim tem um lago muito grande que eles deixam você passear de canoa O mais legal deles são as cachoeiras que ficam dentro do terreno Para acessar ela você vai pegar o carro, vai andar um bom trecho E depois você faz caminhando ali assim Lá também é permitido acampar na área das cachoeiras Mas daí você tem que reservar com antecedência Porque é uma área mais disputada Só que lá não tem estrutura com energia Pegando lá assim vai ter umas quatro cachoeiras para se banhar E quando nós fomos eles estavam abrindo uma outra trilha com mais cachoeiras E quando nós fomos eles estão abrindo uma outra trilha com mais Outro camping muito bonito é o camping da Fazenda Tonório Que fica ali em Benedito Novo O camping fica no alto de uma montanha Você consegue chegar de carro até lá no topo Carro baixo sobe também Só tem que ficar atento para Motorhomes Porque a subida é um pouco in-game Lá em cima você tem uma bela visão do vale À noite dá para enxergar as luzes da cidade O mais incrível é que dependendo da época que você for de manhã O mar de nuvem está retinho com a montanha Então você fica com uma bela visão E na frente do camping também existe um balanço infinito Que é muito bonito para tirar fotos A estrutura de banheiros é bem boa É chuveira a gás Pelo camping também existe uma trilha Onde você consegue chegar numa árvore que ela é oca E você consegue escalar por dentro da árvore E chegar quase no topo dela Eu achei muito incrível de subir essa parte ali assim Quando nós fomos a gente acabou ficando num glamp Que é um chalezinho ali assim ele já tem energia E também tem uma área com churrasqueira ali assim para só uma carne A área que fica o glamp ali assim Tem uma parte muito bonita para ver o nascer do sol Música 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 Outro camping da nossa lista pessoal que deixou a gente bastante impressionado É o camping da Honda Que fica ali em Bom Jardim da Serra A gente chegou de noite no camping E estava um nevoeiro que não dava para enxergar nada No outro dia de manhã quando amanheceu A gente saiu lá para dar uma olhada na estrutura A gente acabou acampando dentro do galpão do camping Por causa do nevoeiro Mas quem quiser pode acampar lá fora Ou também tem quartos para alugar O que impressionou nós é que ele fica pertinho dos ventiladores eólicos E também pertinho dos cânions Quem acampar no camping da Honda tem acesso livre para o cânion da Honda também Que são dos mesmos donos E voltando para o camping Se você seguir um pouquinho mais para frente Você vai chegar em três ventiladores eólicos Onde você pode ficar bem pertinho deles Mas só que você não pode atravessar a cerca Porque ele assim tem seguranças cuidando Mas já é muito incrível ver um ventilador eólico de perto E outro ponto importante pessoal Que ele fica pertinho da Serra do Rio do Rastro E dos outros cânions Outro camping muito legal pessoal É o camping Shake Nack Que fica ali em Joinville Ali assim eles tem cachoeiras Tem trilha com montanha e tudo mais Para quem gosta de fazer trilha é um lugar muito perfeito Eles fazem outros passeios também pessoal Como boia cross e passeios de caiaques Mas ele tem que entrar em contato com o antecedente Ali assim pessoal só tem venda de lanches Quando tem eventos especiais do camping Lembrando pessoal que na descrição do vídeo Vai ter o link de cada camping Onde a gente já fez vídeo com mais informações e mais completa Onde a gente já fez vídeo com mais Surreal de se visitar, pessoal, é o Camp das Pirâmides Sagradas, que fica ali em Grão Pará. Esse Camp já tem um acesso um pouquinho mais difícil. O carro baixo não sobe lá em cima, mas se você ligar com antecedência para o dono e combinar o horário, ele guincha vocês até lá em cima ou busca de caminhoneta, só que ele cobra mais um valor à parte. Quem tiver carro 4x4 ou moto sobe tranquilamente até lá em cima. Já para começar a subir o campo, você vai ter que atravessar o rio. Então, se você for para acampar e subir caminhando, você já vai se olhar logo no começo. Chegando lá em cima do campo, vai ter uma estrutura com cozinha compartilhada e também dá para acampar na grama. O dia que nós fomos, só estava a gente e eles aconselharam nós a acampar lá na cozinha mesmo, porque estava ventando demais. Quem quiser acampar pelo gramado, não tem pontos com tomada para ligar alguma lâmpada, alguma coisa assim, só na área da cozinha. No camping, existe uma trilha de uns 4km, onde você consegue chegar lá no topo das Pirâmides Sagradas, e ter uma bela visão de todas elas. A trilha é um pouquinho difícil, leva um certo tempo, eu recomendo sair bem cedinho para subir a trilha. Mas vale a pena, o dia que nós fomos, o tempo estava fechado e lá em cima deu um belo do mar de nuvens. E quando você descer o camping, lá onde você atravessa o rio, se você pegar um pouquinho para o lado, uns 500 metros, vai ter uma cachoeira bem grandona também. A trilha é um belo do mar de nuvens. E quando você descer o mar de nuvens, você pode descer o mar de nuvens. E quando você descer o mar de nuvens, você pode descer o mar de nuvens.